Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Louvor ao Pai também, com vosso Santo Espírito, agora e sempre. Amém. Para vós, doador do perdão, elevai os afetos do amor, tornai puro o profundo das almas, seja o nosso fiel salvador. Amém. Para cá, estrangeiros, viemos, exilados da pátria querida. Sois o porto e também sois o barco, conduzidos aos átrios da vida. Amém. 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 Vossa glória, na lembrança do Vosso louvor, que os fiéis comemoram na terra, elevando-se a vós pelo amor. Este amor concedei-nos, ó Pai, e vós, Filho do Pai, sumo bem, com o Espírito Santo reinando pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Nos seus dias e nos tempos de outrora Expulsastes as nações com vossa mão E plantastes nossos pais em seu lugar Para aumentá-los abatestes outros povos Não conquistaram essa terra pela espada Nem foi seu braço que lhes deu a salvação Foi, porém, a vossa mão e vosso braço E o esplendor de vossa face e o vosso amor Sois vós o meu Senhor e o meu Rei Que destes as vitórias a Jacó Com vossa ajuda é que vencemos o inimigo Por vosso nome é que pisamos o agressor Eu não pus a confiança no meu arco A minha espada não me pôde libertar Mas fostes vós que nos livrastes do inimigo E cobristes de vergonha o opresso Em vós, ó Deus, nos gloriamos todo dia Em vós, ó Deus, nos gloriamos todo dia Celebrando o vosso nome sem cesta Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Fostes vós que nos salvastes, ó Senhor Glória ao Pai E doai, ó Senhor, o vosso corpo Não entregueis a vergonha A vossa herança Porém agora nos deixastes e humilhastes Já não saís com nossas tropas para a guerra Vós nos fizestes recuar ante o inimigo Os adversários nos filharam à vontade Como ovelhas nos levastes para o corte E no meio das nações nos dispersastes Vendestes vosso povo a preço baixo E não lucrastes muita coisa como a fenda De nós fizestes o escárnio dos vizinhos Zumbaria e gozação dos que nos cercam Para os pagãos Somos motivo de anedotas Zumbão de nós A sacudir sua cabeça A minha frente Trago sempre esta desonar E a vergonha se espalha Glória ao meu rosto Glória ao Pai Agora e sempre Amém E doai, ó Senhor O vosso corpo E doai, ó Senhor Não entregueis a vergonha E doai, ó Senhor E socorrei-nos Libertai-nos pela vossa compaixão Aleluia E tudo isso Sem nos termos esquecido E sem termos violado a aliança Sem que o nosso coração Voltasse atrás Nem se afastassem nossos pés De vossa estrada Mas a cova dos chacais Nos entregastes E com trevas pavorosas Nos cobristes Se tivéssemos esquecido Nosso Deus E estendido nossas mãos A um Deus estranho Deus não teria por acaso Percebido Ele que vê O interior Dos corações Por vossa causa Nos massacram Cada dia E nos levam Como ovelha Ao matador Levantai-vos, ó Senhor Porque dormis Despertai Despertai Não nos deixeis Eternamente Porque nos escondeis A vossa face E esqueceis E esqueceis Nossa opressão Nossa miséria Pois arrasada Pois arrasada Glória Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e no princípio Agora e sempre Amém Levantai-nos Levantai-nos, ó Senhor Levantai-nos, ó Senhor E socorrei-nos E socorrei-nos Levantai-nos A quem nós iremos Senhor Jesus Cristo Só Tu tens Palavras De vida Eterna Do livro Dos provérbios Bençãos do Senhor Sobre a cabeça Do justo Mas na boca dos ímpios Mora a violência A memória do justo É bendita O nome dos ímpios Apodrece O coração sábio Aceita o mandamento O insensato Corre para a ruína Quem caminha na integridade Caminha seguro Quem perverte Os seus caminhos Será descoberto Quem olha com altivez Causa pesares E o tolo falador Parte para a própria perdição A boca do justo É fonte de vida Mas na boca dos ímpios Mora a violência O ódio provoca rixas O amor cobre Todas as ofensas Nos lábios do prudente Existe sabedoria Mas a vara É para as costas De quem não tem coração Os sábios Entesouram o saber Mas a boca do insensato É um perigo iminente A fortuna do rico É a sua fortaleza O terror dos pobres É a sua indigência O salário do justo Conduz à vida O ganho do ímpio Produz o pecado Quem observa a disciplina Caminha para a vida Quem despreza a correção Se extravia Os lábios do mentiroso Encobrem o ódio Quem difunde a calúnia É insensato No muito falar Não faltará pecado Mas quem modera seus lábios É prudente A boca do justo É prata finíssima O coração dos ímpios Nada vale Os lábios do justo O ensinam a muitos Os insensatos Morrem por falta De entendimento É a bênção do Senhor Quem enriquece E nada lhe acrescenta O nosso esforço É alegria Para o insensato Entregar-se ao crime Para o inteligente Porém É cultivar a sabedoria Ao ímpio acontece O que ele teme Mas ao justo Se lhe dá O que deseja Quando vem a tormenta Desaparece o ímpio Mas o justo Está firme Para sempre Como vinagre Para os dentes E fumaça Para os olhos Assim é o preguiçoso Para quem o envia O temor do Senhor Prolonga os dias Mas os anos Dos ímpios Serão abreviados A esperança Dos justos É alegria O anseio Dos ímpios Fracassa O caminho Do Senhor É fortaleza Para o íntegro E é terror Para os malfeitores O justo Jamais será abalado Mas os ímpios Não habitarão A terra A boca Do justo Exprime A sabedoria Mas a língua Enganosa Será cortada Os lábios Do justo Destilam cordialidade Mas a boca Dos ímpios Perversidade O justo Tem nos lábios O que é sábio Sua língua Tem palavras De justiça Traz aliança De seu Deus No coração Sua lembrança Permanece Eternamente Ele não teme Receber notícias As mãos Traz aliança De seu Deus No coração Dos comentários Sobre os salmos De Santo Ambrósio Bispo Esteja sempre Em nosso coração E em nossos lábios A meditação Da sabedoria Proclame A tua língua O direito E a lei De Deus More em teu coração Assim te diz A Escritura Falarás Sobre eles Assentado Em casa Andando Pelos caminhos Dormindo Levantando-te Falemos Do Senhor Jesus Porque Ele é A sabedoria E a palavra Pois é O verbo De Deus Também está escrito Abre tua boca A palavra De Deus Exala Quem faz Ressoar Seus ditos E medita Suas palavras Dele Falemos Sempre Falamos Sobre a sabedoria É Ele Falamos Da virtude É Ele Falamos De justiça Ainda Ainda É Ele Falamos De paz É Ele Também Falamos Sobre a verdade A vida A redenção Sempre Ele Está escrito Abre tua boca A palavra de Deus Abre tu Ele fala Por esta razão Diz Davi Ouvirei o que Falará em mim O Senhor E o próprio Filho de Deus Abre tua boca Eu a encherei Nem todos Porém Como Salomão Podem alcançar A perfeição Da sabedoria Nem todos Como Daniel Em todos No entanto Segundo Suas possibilidades Se infunde O Espírito Da sabedoria Em todos Os que são Fieis Se crês Tens O Espírito Da sabedoria Por isso Medita Sempre Fala Fala das realidades De Deus Sentado em casa Dizendo Casa Podemos entender A igreja Ou casa O mais íntimo Em nós Onde falamos Dentro de nós Fala com prudência Para te livrares Do pecado Não caias Por falar demais Assentado Fala contigo Mesmo Como um juiz Fala em caminho Não fiques A toa Nunca Falas no caminho Se em Cristo falas Cristo é o caminho No caminho Fala a ti Fala a Cristo Escuta De que modo Lhe falarás Quero que os homens Orem em todo lugar Levantando mãos puras Sem cólera Nem disputas Fala Ó homem Dormindo E que não te surpreenda O sono da morte Ouve como falarás Dormindo Não entregarei ao sono Meus olhos e minhas pálpebras A sonolência Enquanto não encontrar um lugar Para o Senhor Uma tenda Para o Deus de Jacó Quando te ergues E ressuscitar a caridade A caridade é Cristo Jesus Cristo tornou-se para nós Sabedoria de Deus Sabedoria de Deus A mais sublime Santidade, justiça e redenção Para que como diz a Escritura Quem se gloria Oremos Oremos Na unidade Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Oremos 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 Oremos